O tratamento de estrias é comum durante a puberdade, devido ao crescimento acelerado nesta fase da vida, em estado à obesidade de emagrecimento e na gravidez. As estrias dividem-se em vermelhas e brancas, sendo que as vermelhas devem ter um tratamento imediato, pois são as mais recentes. Os tratamentos visam melhorar o aspecto das lesões, estimulando a formação de novo colagênio, contraindo a pele à sua volta, tornando-as mais esfarçadas. Lembre-se que as estrias nunca desaparecem, a não ser com cirurgia. Para isso, várias técnicas são impregues no nosso protocolo, de onde destacamos o laser. O mais usado para as estrias vermelhas é o laser vascular e o laser ARD1540, tanto ser para as estrias vermelhas como para as brancas. Complementamos com as nossas mesoterapias personalizadas, radiofrequência e máscara vegetal com produtos de germética. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL